Então, como criar um hábito bom? Poxa, pegar o salário quando entra como um gatilho, a rotina como investimento e você receber dividendos ou alguma boa notificação com uma recompensa e fazer isso até você, de fato, transformar isso num hábito para que você tenha um bom hábito e ir para o tribunal lá na frente. Se eu quisesse ajudar a galera aqui, de alguma forma, a criar um hábito positivo no mundo dos investimentos para que ela se viciasse ou se acostumasse ou se engajasse mais em guardar dinheiro, investir, como você acha que eu poderia facilitar esse processo que eu acabei de falar? O mundo dos investimentos para a galera que investiria mensalmente uma grana, digamos, não tão significativa, uma parcela do salário, a pessoa ali é salariada e tal, ela é contraintuitiva com os mecanismos motivacionais, tal qual concurseiros, eu sempre digo que os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta, que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta, não sabe se vai passar no concurso, longe, demora, concurso ano que vem e talvez de fato não aconteça. O investimento muitas vezes é assim e acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir.